Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês, hoje nós vamos mostrar mais um vídeo aí do segmento aí dos pintainhos, colocamos um ovo para chocar, já postamos alguns vídeos e hoje vamos mostrar mais um vídeo para a gente ver como é que estão os pintainhos. É de manhã bem cedo, para quem não conhece esse canal, eu sou o José Maria Lima, tenho um canal de construção com quase 600 mil inscritos e também temos esse outro canal para postar o meu dia a dia. Bom minha gente, aqui é o meu espaço, para quem não conhece, tem um pequeno espaço aqui de 30 metros quadrados, onde eu tenho uma caixa d'água que eu crio tilápia, tem um 30 tilápia aqui novo, peguei com 2 centímetros de tamanho, agora já está mais ou menos com 10 centímetros, mais ou menos 2 meses que eu crio aqui essas tilápias. Ali atrás temos o meu pequeno galinheiro com 5 galinhas e um galo, Brahma Light e agora eu vou mostrar para vocês como é que está a minha criação ali, que a gente começou de pintainhos novos, colocamos ovos para chocar, já postamos vídeos os ovos na chocadeira, depois com os pintainhos nascendo e agora vamos para mais um vídeo ver como é que está lá os pintainhos. Bom, ali em cima é o espaço que eu encontrei para me pôr ali a chocadeira, ali nós temos as lenhas que é para o fogão, quando vai fazer alguma feijoada, alguma comida, ali nós temos duas caixas d'água, ali atrás a gente fez aqui esse espaço para a caixa d'água, depois resolvemos cobrir e resolvemos aqui aproveitar esse espaço aqui, que nós temos aqui. Então vamos lá para os pintainhos que eles estão aí piando à vontade. Olha só meus amigos, que bacana, aqui a gente deixou aqui o termômetro aqui, 37,5,7, 6, ele vai alterando, aí vai para 80, aí vai para 80, mas ele quer ficar alterando, mas o termômetro certo mesmo é 37,5, viu que ele está baixando agora? Olha só gente, que bacana aqui, eu vim cedinho aqui, cedinho aqui tinha só 5 pintainhos, tinha dois ovos aqui estralando, agora nós temos aí 6 pintainhos, olha que bacana, temos Brahma Light, nós temos um, que é aquilo lá, temos dois, e olha só aqui, olha, vou abrir aqui, não estou abrindo nenhum para ele não cair, olha só que bacaninha aqui, esse aqui acabou de nascer mais ou menos, amanhã eu já vou tirar esses aqui e já vou pôr em uma caixa com comida, esses dois aqui nasceram, esse aqui tem um dia do nascido, esse aqui, um dia do nascido, e esses outros aqui nasceram hoje à noite, olha que bacana, rapidinho ele nasce, e rapidinho ele, olha aqui os ovos, eles tem serragem nele, eu nem lavei não, aqui eu tinha colocado um para cá, era 1 hora da manhã eu vim aqui, e eu tinha colocado uns que estavam estralando aqui, 1 hora da manhã, então de 1 hora para cá ele já nasceu, olha lá, nós temos lá na frente, nós temos outro aqui estralando, com muito cuidado para ele não cair para cá, aqui eu vou puxar um aqui, olha, 1 hora da manhã, eu vim aqui, tinha dois assim, olha o bicozinho dele aqui, eu não vou nem mexer, mas ele naturalmente ele nasce, ele vai nascendo e eu vou tirando as cascas, as cascas que estão aqui, eu vou tirando e vou pondo aqui, olha, então aqui gente, na realidade já era para ter bastante, eu coloquei tudo num dia só, os ovos, mas ele sempre vai nascendo alternado, né, aqui nós temos ali umas galinhas cinza, a brama light e a galinha preta, nós temos aqui, olha, já 6 pintainhos, aqui, esse aqui vai nascer hoje aqui, 7, né, aí olha só, não 6 não, nós temos 7 pintainhos, gente, não é 6 não, é que como eu falei, tinha 2 ovos aqui estralando e a gente, como é que fala, a gente colocou isso para cá e nasceu, tem mais um atrás, olha, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7 pintainhos, então gente, o galo aí, o galo aí está bom, as galinhas estão legais, aí colocou 30 ovos, nasceu 7, esse aqui mais esse aqui, vamos verificar se lá para trás tem mais algum estralado lá. olha só, eu estive vendo aqui, então nós temos um aqui que já está estraladinho, temos outro aqui, que está na frente a mão, mas eu vou ver aqui direitinho aqui, já estralou, esse aqui também, já estralou aqui, é que a mão está na frente, é apertadinha a chocadeira, aqui nós temos outro ali estralando, quer dizer, nós temos mais 5 ovos aqui já trincado, né, eu creio que quando for antes de tarde, da tardezinha, já tem nascido mais 5 ovos, então vai nascer bastante ovos e nós temos esses aqui, que não está trincado ainda, né, vamos ver o que é que vai dar aqui, ó, então nós temos aqui mais 5 ovos trincadinho aqui, isso aí, no próximo vídeo nós vamos mostrar como é que está o segmento aí dos pintainhos e aqui, ó, no que a gente abriu, aqui a tampa, baixou, olha, para 36, agora eu vou fechar aqui, ó e rapidamente ele vai voltar, olha, voltou para 37 e vai aumentando, viu, porque não deixa muito tempo aberto não que vai oscilar muito aí a temperatura, viu bom, como pode ter alguém que não conhece as minhas galinhas ainda, deixa eu mostrar, aqui é um pequeno galinheiro aqui é como se fosse uma floresta, gente, é pequenininho, ó, temos ali pé de limão, aqui pé de capinha da cidreira um pezinho de goiaba ali, que não pode crescer muito, nós temos aqui algumas florezinhas que abriu ontem e já murchou temos aqui bastante coisa, os maracujás aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, olha que legal, ó e aqui, olha só, aqui é minhas galinhas, aí, ó aqui nós temos aqui, ó, os pintainhos estão nascendo mesclados nós temos essa aqui, ela é bem, quase vermelhinha essa aqui é meia cinza, ó, essa aqui é mais cinza ainda temos aqui a brama light, ó, a brama light e o galo, e temos aqui a preta ali, ó nós temos ali o galo, né, e temos essa galinha aqui vermelha essa aqui tem uns ovos bem, bem maior e é isso aí, gente, vamos torcer para que saia a brama light aqueles amarelinhos, tanto pode ser da galinha a brama light como pode ser essa vermelha aqui, filha com galo amarelo eu notei que as penas são menos do que quando esses aqui nasceram quando eles aqui nasceram, tinha bastante pena nos pés então é isso aí, vamos que vamos, né o galo gosta muito de cantar, ó voltando aqui mais uma vez para explicar, ó ele fica oscilando em 37,7 e 36,6 quando você se aproxima que você põe a mão perto a temperatura da sua mão, ela vai alterar um pouco, tá bom? mas é sempre assim, ó, 37,6 e 0,7 é o normal, isso aí é automático, viu? olha só os tilapinhos aqui, ó estou aqui meio escondidinho, ó a água está tremendo porque tem o... ali o chuveirinho, ó mas dá para vocês verem alguns tilapinhos ali, ó olha só isso aí, ó hoje então meus amigos, ficamos por aqui um forte abraço, espero que vocês que não for inscrito aí nos dê a honra com a sua inscrição é só vocês tocar aí nesse nome aí, inscreva-se tá de vermelho, você se inscreveu vai aparecer o sininho toca no sininho, vai aparecer três sininhos você aperta lá no sininho todas as notificações todos os vídeos que a gente postar vai aparecer diretamente para vocês um forte abraço e até o próximo vídeo, fui! tchau, tchau!